Cristina Ferreira, Joana Marques compara a Salazar. Saiba porquê. Cristina Ferreira foi, a semana passada, ao Parlamento dar o seu testemunho e debater a importância de condenar as mensagens de ódio e agressão gratuita na internet. Joana Marques mostrou-se atenta ao discurso da apresentadora da TVI e gozou com a comunicadora no Extremamente Desagradável, na Rádio Renascença. A Cristina foi mesmo recebida por deputados para falar sobre o sítio onde vive, as redes sociais, começou por afirmar. Quando esteve no Parlamento, a diretora de entretenimento e ficção da TVI leu um comentário que um internauta lhe deixou online em que a chamava de vaca. Parece-me que a Cristina está a dar alguma importância a este autor anónimo, não só lhe concretizou o sonho de publicar um livro. Publicou esta sua prosa intitulada És uma grande vaca em livro e agora foi recitá-lo à Casa da Democracia. Penso que a pessoa que criou um perfil falso para insultar celebridades não merecia tanto destaque mas... Pronto, sempre é uma pequena alegria, numa vida que há de ser tão triste, é muito querida a Cristina, foi um gesto bonito, afirmou. Mas foi quando Cristina Ferreira sugeriu que os sites de notícias fossem controlados. Que Joana Marques comparou os ideais da apresentadora aos de António de Oliveira Salazar. Supervisionar o que as pessoas escrevem e dizem, cancelar, condenar, não devia existir liberdade, tudo coisas ditas pela Cristina Ferreira nos últimos cinco minutos. Em tempos, disse que queria ser presidente da República, eu começo a achar que ela quer ser presidente do Conselho de Ministros, do Estado Novo, brincou. Num outro excerto, Joana Marques não deixou de gozar quando o apresentador afirmou que melhor do que ninguém sabia por quais regras o jornalismo se devia reger. Também não quero que se pense que ela está para ali a tirar postas de pescada sobre temas que não domina. Não sugere que se cancela em sitos assim do nada, ela tem bases científicas para o fazer, afirmou o humorista. Veja o vídeo aqui. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal.